São Paulo é uma cidade de um charme incrível, eu diria até que é uma cidade mágica, envolvente, tentadora, perigosa, como todas as cidades grandes são. Mas São Paulo tem qualquer coisa de província ainda, um resto, um ranço de café, que faz com que São Paulo seja diferente de todas as cidades grandes que eu conheço. Pelo menos eu conheço bem Nova York e acho que São Paulo é muito mais fascinante que Nova York. Porque essa coisa puritana, rançosa, velha, de província, faz com que isso seja realmente o fundo mágico desse espetáculo todo.